O pai, por que a eternidade foi interrompida pela existência, se temos que voltar pra lá novamente? Não é interrompida nada, a eternidade não é interrompida por nada, parece até que tinha eternidade, aí criaram tempo, a eternidade parou. A eternidade para pro tempo passar. Cara, é um homocentrismo, é uma egolatria homocêntrica insuportável. Insuportável, estuda física, vai te ajudar, tá? Se um físico não faz a tua pergunta, nenhum estudante de física faz a tua pergunta, só um cara sem física nenhuma na cabeça, sem espaço-tempo, sem noção de nada, é que fica pensando uma loucura dessa. A eternidade parou pro tempo começar, e aí depois, pra que, Caio, se a gente vai voltar pra lá? Não parou nada, cara, você que foi chamado a existência nessa dimensão, e que teve o privilégio de se tornar e de ser uma síntese de finito e de infinito, de modo que quando a coisa finita desaparecer, a dimensão infinita continuará. Mas a eternidade é. Não é a eternidade que existe para o tempo, é o tempo que existe na eternidade. A eternidade é o que é, o tempo é o que passa. E o tempo passará, mas a eternidade é. Ela não precisa de tempo pra ser, tempo é uma experiência, eternidade é a realidade absoluta. Mas estuda física, senão você não vai entender nem o que eu tô te dizendo agora. Acabei de te explicar nada, entendeu? Se você entender que não entendeu e for estudar um pouquinho, você me compreenderá até o fim do dia. Até mesmo no meu portal, se você escrever, é... Tempo e eternidade. Aí, no portal Caio Fábio. Tempo e eternidade. Você já vai começar a me compreender. Não precisa nem ir pra uma aula de física. Basta ficar no ambiente do meu portal. 609. 609. Sobre tempo e eternidade. Nossa, tem uma eternidade aí, ele vai gastar um tempo. Ou então escreve só tempo. Só tempo. Tempo. Tempo e... Deixa eu ver. Tempo, espaço... Tempo, espaço. Bota aí, por favor. Tempo tem 2.968. É muito. Espaço. Tempo, espaço. Tempo, espaço. 410. Já diminuiu. É melhor. Começa a entrar aí em tempo, espaço, meu filho. Tempo, espaço e física quântica. É o segundo aí. Olha lá. Assista. Normalmente tem 3 horas de duração cada um deles. Tem documentário. Tem... São muitos. Vá lá e cresça, por favor. Tá? Não dá pra entender certas coisas do evangelho sem ter noções mínimas do que seja o tempo e do que seja a eternidade. Senão você vai pensar sempre com categorias toscas. Nunca vai transcender. Vai ser sempre um ente linear. Sem nenhuma transcendência. Beijo.